Olá meus bailarinos e minhas bailarinas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar quase 50 fatos sobre mim, então continue assistindo ao vídeo. De tudo, eu quero mostrar o que eu recebi da loja parceira aqui do canal, que é a loja Maria Flor. Eu recebi essa sacola aqui, ó, da marca e eu vou mostrar pra vocês as sandálias que vieram aqui dentro. Recebi essa sandália preta aqui no estilo gladiadora, só que ela não fica tão alto na perna e eu gosto desse modelinho mais baixo. Então ela é assim, eu achei ela uma gracinha e combina com vários looks, porque é preto, gente, combina com tudo. Recebi também essa sandália que eu achei maravilhosa, eu estou apaixonada por ela. Olha os brilhos, gente, tem brilho pra toda parte, eu achei ela uma gracinha. Vou deixar todas as informações da loja aqui embaixo pra quem quiser entrar em contato e conferir o catálogo, caso vocês tenham se interessado por alguma das sandálias, tem vários modelos bem legais, desde tênis, sapatilhas, sandália, cada coisa mais linda do que a outra, então eu super recomendo vocês irem lá conferir. Convido vocês a se inscreverem no meu canal, caso ainda não sejam inscritos, então é só se inscrever aqui embaixo e não esquecer de ativar o sininho de notificação pra receber os meus vídeos em primeira mão. O meu nome eu não vou contar como um fato, que é a mão da Silva, caso vocês ainda não saibam, mas eu não vou contar isso como um fato. Então, oficialmente, o meu primeiro fato é que eu tenho 15 anos e eu faço aniversário dia 18 de junho. O segundo fato é que eu sou carioca e moro no Rio de Janeiro. O terceiro fato, que eu acho que é um fato super óbvio, que dá pra vocês verem em qualquer parte do canal, que eu sou bailarina. O quarto fato é que eu sou modelo da agência W Model Group, mais conhecida como W Brasil. Agora vamos para os fatos mais pessoais, mais interessantes, mais a ver comigo em si e com a minha história. O quinto fato é que eu estudo no colégio católico há 10 anos. Imagina isso, eu estudo no colégio católico há 10 anos. É o meu segundo colégio, eu estudei até o primeiro ano do fundamental em um colégio e fui pra outro colégio católico, que eu estudo lá há 10 anos. Em 2016, eu fiz teste pra EDMO, que é a Escola Estadual de Dança Maria Leneva, e eu não passei. Como eu já disse, eu sou bailarina e entrei pra sapatilha de ponta em 2014. O meu primeiro espetáculo de balé aconteceu em 2013, que eu dancei a coreografia do romance. Eu fiz o meu primeiro solo de balé em 2015, onde eu dancei o Hino do Amor, de Edith Piaf. Juntamente com o balé, eu pretendo fazer uma faculdade de psiquiatria, no caso medicina ou jornalismo. Eu acho que vocês já perceberam no decorrer de todos os vídeos, os meus vídeos são muito longos. Eu amo falar, me comunicar com as pessoas. Então é esse o meu próximo fato, que eu amo falar, amo me comunicar com as pessoas, falar com a câmera. Eu gosto disso, sabe? Então esse é outro fato sobre mim. Se tem uma coisa que agora eu amo demais, de paixão no meu coração, sempre que eu vejo eu preciso tomar, é açaí, gente. Eu amo açaí demais. A primeira vez que eu tomei açaí, eu falei assim, gente, o que é isso? Tem um gosto horrível. Daí eu fui provar pela segunda vez, pra quê? Sou viciada em açaí, amo demais. O próximo fato é que eu tenho uma cachorra chamada Madonna. Eu acho que, se vocês verem meus vídeos antigos, ela passa várias vezes atrás, no fundo dos vídeos. Então eu tenho uma cachorra chamada Madonna. Eu moro em casa, eu moro numa casa dupla, então muitas das vezes pensam que é apartamento, mas eu moro em uma casa. A minha história na arte, como eu já disse no decorrer de vários vídeos aqui no canal, que eu comecei na ginástica olímpica em 2008. Já fiz coral na escola e já cantei na televisão. Como eu estudava em um colégio católico, lá tinha coral. E aí quem participava do coral podia se apresentar na televisão. Já cantei na TV Brasil com o coral do colégio, por ser um colégio católico. E na TV Brasil ter uma missa, eu acho que era de 7 da manhã, sempre tinha essa missa. Então sempre quando eram datas festivas, Páscoa, Natal, Dia dos Pais, essas coisas, eu ia cantar juntamente com o coral na TV Brasil. Agora um fato curioso é que eu nunca fui pra nenhuma outra capital além do Rio de Janeiro. Eu já viajei pra São Paulo, já viajei pra Minas Gerais, mas nunca fui pra capital. Nunca fui pra São Paulo, nunca fui pra Belo Horizonte. Enfim, fui pra outras cidades do estado, mas eu nunca fui pra outra capital além da minha, que é o Rio de Janeiro. Eu já dancei em Osasco, em São Paulo, no colégio chamado São Pio X, que é anexo ao meu colégio também aqui no Rio de Janeiro. Eles fazem parte da mesma rede. Então eu fui dançar lá, era aniversário do colégio, se eu não me engano, e a gente teve que representar alguns países e foi bem legal. Então eu dancei em Osasco, pelo meu colégio mesmo, mas em outro colégio da rede, da qual o meu colégio faz parte. Então eu já dancei em Osasco SP. Meu cabelo não elisa o natural e eu já falei isso em vários vídeos, tá? Já tem vários vídeos explicando aqui no canal, então se você não sabia, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra que vocês possam estar vendo também. O próximo fato é que eu tenho miopia, então eu tenho 5,70. Gente, eu sou cega, não enxergo praticamente nada. Eu sem óculos ou sem lente, eu não enxergo praticamente nada. Eu enxergo tudo embaçado. O próximo fato, como eu já disse, é que eu uso lente, porque eu já usei por muito tempo óculos, só que eu não quero mais óculos na minha vida, eu particularmente não gosto em mim. Então eu uso lente, pra quem não sabia, está sabendo agora. O próximo fato é que eu já levei pontos no meu queixo. Quando eu era pequena, eu estava segurando uma chave, daí o meu primo tropeçou e caiu em cima de mim, e a chave entrou no meu queixo e eu tive que levar ponto, obviamente. Então eu tenho alguns pontinhos aqui no meu queixo e acho que não vai dar pra ver no vídeo. 24º fato é que eu sou viciada em filmes de terror. Eu amo demais, gente. Pra mim é o melhor gênero de filme, é terror. Eu tenho medo do cacete, mas eu sempre vou assistir filme de terror. Eu só não vejo sozinha, eu tenho que estar acompanhada de qualquer pessoa. Aí eu assisto, mas terror é o meu gênero favorito, juntamente com suspense também. Eu amo esses tipos de filme que você tem que descobrir, que dão alguns sustinhos de leve. Eu amo demais. 25º fato é que eu sou fã número 1 da dançarina Mirim, Oro Miller. Eu não sei se vocês conhecem, mas provavelmente quem curte vídeos de competição americana, tem simons e tudo mais, provavelmente deve conhecer a Oro Miller. Ela tem um canal no YouTube chamado Out for Still Friday. Foi aí que eu me descobri na dança, que eu comecei a me inspirar. Foi através dos vídeos dela. O 26º fato é que eu já fui Directioner. Pra quem não sabe, Directioner era fã do One Direction, eu era super fã. Fui no show deles aqui no Rio, que foi na cidade do rock, e foi incrível, gente. E eu era Directioner. Hoje não mais, eu acho que já perdeu todo aquele fogo que eu tinha pela banda. Até porque a banda se desfez, saiu muita gente, eles mudaram e tudo mais. Eu admiro o trabalho deles ainda, só que eu não sou mais Directioner. O próximo fato é que eu não sei boiar, gente. Sim, bailarina não sabe boiar. Gente, eu não sei boiar. Pra mim é uma coisa impossível boiar, tanto na praia quanto na piscina. Eu não sei boiar. O próximo fato é que eu também não sei assobiar ou assobiar. Meu Deus. Também não sei, entendeu? É uma coisa horrível. Não sai, eu não sei de jeito nenhum. Então, também não sei assobiar ou assobiar. Enfim. O 29º fato, eu acho, é que eu só andei de avião uma vez na vida. E fiquei 12 horas dentro de avião. Pois é. Mas eu só andei de avião uma vez na vida. O próximo fato é que, como eu já andei só uma vez de avião, pra onde eu fui, eu já fui à Disney, tá? Foi a única viagem internacional que eu fiz, foi a única vez, a primeira vez que eu usei de avião, e espero que não seja a última. Mas eu andei só uma vez de avião, e eu fui pra Disney. Em 2014. O próximo fato é que a minha série favorita no momento é Grey's Anatomy, e eu ainda tô na segunda temporada, e são 14, eu acho, mas, gente, já é a minha série queridinha, e eu sou apaixonada por essa série. O próximo fato é que eu já conheci a Ana Botafogo, foi em 2016 também. Antes de eu fazer a minha prova pra Maria Oleneva, eu conheci a Ana Botafogo, eu tenho um livro autografado pela Ana Botafogo, e eu tenho uma sapatilha de ponta autografada pela Ana Botafogo também. Eu tenho foto pela Ana Botafogo também, entendeu? Então, assim, musa inspiradora de qualquer bailarina, então eu conheci já a Ana Botafogo. O próximo fato é que eu já competi na ginástica olímpica, eu já competi várias e várias vezes pela ginástica olímpica, e eu tenho, acho que a maioria das minhas medalhas são de ginástica olímpica. Meu pai tem um mural de medalhas minhas de ginástica olímpica, de escola, de todos os tipos de competição, de mostra de dança, meu pai tem todas, então eu já competi na ginástica olímpica várias e várias vezes. Continuando com o assunto de ginástica olímpica, eu já conheci a Jade Barbosa e a Luísa Parente. Já competi na Tatiana Figueiredo, já competi na Luísa Parente, já conheci a Luísa Parente, já conheci a Jade Barbosa também. São atletas da ginástica olímpica, né, pra quem tá meio perdido aí, já conheci elas também. 34º ou 35º fato, eu não sei, eu já fiz progressiva no meu cabelo, eu já fiz Botox e progressiva, pra quem não sabe, como eu já disse, tem vários outros vídeos falando sobre isso aqui. O próximo fato, são os países que eu quero conhecer, eu quero conhecer tipo o mundo todo, mas eu tenho um sonho enorme em conhecer a Rússia, a Espanha, a Alemanha e a Inglaterra. E lógico, os Estados Unidos em si, eu já fui pra Disney, mas Nova York, Califórnia, Miami e tudo mais, também sonho em conhecer. O próximo fato, é que eu sou viciada na história de Carmen, pra quem não conhece, gente, pesquisa, é uma história incrível, de amor passional, vingança, traição, tudo muito intenso, e eu amo a história de Carmen, por Giard de Bizet, pra quem não sabe, Carmen é uma ópera super famosa, teve uma representação, é, da ópera de Carmen aqui no Brasil, e foi lá no Teatro Guaíra, no Paraná. O próximo fato, é que eu tenho uma Carmen, que veio da Espanha, gente, sério, eu ficava paquerando essa Carmen, por mil anos, e aí, uma moça foi, ela tinha a Carmen, eu ficava falando da Carmen dela, várias vezes, até que ela me deu a Carmen dela, gente. E agora, eu tenho uma Carmen, que veio da Espanha, gente, é a minha queridinha, ninguém pode tocar nela, ela fica no meu quarto, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela tá, aqui, gente, isso aqui, ó, é a minha Carmen, que veio da Espanha. O próximo e último fato, é que eu sou muito ciumenta, eu tenho ciúmes até do que não é meu, sabe, se, se eu achar que é meu, você não pode falar, você não pode olhar, você não pode nem respirar perto, porque eu sou muito ciumenta, gente. Isso é um problema, assim, em, tudo é um problema, mas eu sou muito ciumenta, gente, eu acho que nunca, eu sou ciumenta e possessiva, então assim, eu acho que isso nunca vai, sair de mim, e eu nunca vou melhorar nesse ponto. Eu sei que tem muita gente que se identifica, então se você se identificou, achou que tem algo parecido com você, deixa o seu like pra ajudar na divulgação do vídeo, pra ajudar o canal a crescer também, tá bom? Se você gostou muito desse vídeo, de algum dos fatos, alguma coisa em comum, também deixa o seu like, comenta aqui embaixo, que eu vou adorar saber, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, pra fazer parte desse mundo, e crescer cada vez de mais, e eu também convido vocês a conhecerem as minhas redes sociais, e me seguir lá no Instagram, que é arroba mão da Silva 18, quando eu não estou aqui, eu estou lá, sempre atualizando, fazendo Insta Story, acho que assim se fala, e postando bastantes fotinhos, então vocês me sigam lá, porque com certeza, quando eu estou, meio que longe do YouTube, eu estou nas minhas redes sociais, também curta lá a fanpage, que vocês vão ter tudo em primeira mão, e não esqueçam de conferir a loja parceira do canal, que é a loja Maria Flor, e a loja Mundo da Dança, que está tudo linkado aqui embaixo, pra vocês conhecerem. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um beijão, e até o próximo vídeo. Tchau!